Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Menina, quando o negócio é shopping Só que eu tenho uma notícia pra vocês já já desse shopping, viu? Tem uma maravilhosa notícia, deixa eu ver quem tá aqui no quarto Pera, calma Todo mundo pronto, né? Que hoje é dia de festa, dia de ir pra shopping pra comprar look pra ir pra festa Tu viu? Uhum Só que eu tenho uma notícia pra vocês desse shopping Ok Tá? Vamos lá Não, vamos lá pro outro quarto, todo mundo tá esperando vocês ali no quarto Todo mundo aqui Vira pra cá vocês pra não estourar a imagem Oi, todo mundo Não, gente, é coisa que só vai favorecer vocês, eu não tô entendendo Só que uma pessoa hoje fica desfavorecida Vamos lá, deixa eu até sentar pra falar com vocês A gente vai pro shopping, né? Comprar o look da festa de hoje Mas dessa vez não vai ser como todas as outras que a gente compra a peça Que quer do jeito que quer, no valor que a gente quer O líder vai escolher uma pessoa? Não Caixa Não, calma Vocês vão comprar as roupas de vocês Só que hoje, quem conseguir montar um belo look com menos valor Ganha 500 pontos pra começar a semana e já começar na liderança Miguel tem 200 Imagina tu ganhando mais 500 pontos, hein Miguel? Quem é que vai te pegar nessa semana? Ou seja, já seria possivelmente o nosso novo líder Mas deve ter bonito não, look? Look, completo Mais em conta Aí vocês vão ter a responsabilidade Então, Luiz, quem gastar mais? Ô, gente Quem gastar mais fica com menos mil pontos Menos mil Então pra vocês já entenderem Menos mil é tipo assim Não vou ser líder semana que vem, tá? Então arrasem Eu quero entrega de look e menos valor Óbvio que vamos levar em conta o look também Por exemplo Dailani montou um look lindo Foi 300 reais Hyra montou um look só por montar Foi 290 Eu vou levar em consideração da Dailani Tá? É o que, gente? Eu vou, eu vou O caso da minha atitude E eu não vou mudar a minha opinião Problema é seu 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 Ô, gente Ei, me pega essa tapioca aí Tapioca é linda da molecha Ô, mulher, me dá uma Calma, eu vou dar uma Eu vou pegar só as minhas Eu acho que é isso Calma, gente Calma, calma É Cada um com suas merendas Seus cuscuz Seu suco Seu pão Tem o que mais? Tapioca Quebra aqui Quebra queixo Com suas frutas Porque isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Diz o quê? Tudo Dá um oi aqui Dá um oi aqui Vai, já vai uma carrada Já vai descendo É o quê? A mesma divisão de ontem Pra facilitar Quem vai aqui Leve essas caixas, por favor Pra não quebrar Traz essa caixa pra cá Bora entrando Bora agilizando Tô falando que a festa É já já E ninguém tem roupa Bora, 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 bora Bora, bora, bora Antes de comprar roupa Bora ver o lugar da festa, né? Deixa eu mostrar só uns spoilers Pra vocês Ainda não tô inventando uma festa Do nada Ela e esse bonde aqui Bondé a vocês Bondé a bondé Estamos aqui, ó O tema hoje é circo, gente Então, mas é surpresa Que é pra vocês Se virarem nos 30 lá Tá? Cinco, meu Deus Eu já sou uma palhaça Então eu não preciso de fantasia Engraçada Não é fantasia não É look Não é fecha a fantasia Mas é bom trazer traços Da festa na roupa Entendeu? Aí é que Aí é com vocês, né? Daqui a pouco A gente tem a hora da compra, né? Já casei o meu Foi também Que referência? Amarelo e vermelho Não, mas não vai destacar não Dá um brinde Não vai destacar não Já cheguei me dando Uma cervejinha geladinha Ó o baú, o tamanho É escolhendo bebida Quem quer beber É o que tem, né, não? Eu não bebo cerveja não, garota Então pronto, tem bebida não Corta a bebida Não libera o baú, não Libera pra quem quer beber O que tem Isso Tá bonita Meu Deus, vai ser circo Vai ser circo Pegamos esse lugar aqui Pra fazer a festa E as atrações Vocês só vão saber Mais tarde Não vou falar nada Quem é ninguém Que vai cantar não Marido e filhos Esse é o meu camarim É o nosso, né? Nosso, né? É o nosso, né? É o nosso, né? Camarão de cima O que você já passou pra elas? Você não faz fantasia Não faz fantasia não, gente Era melhor Era melhor pra fazer Sério? Não, não é fantasia não Ele quer gastar menos pra ganhar os pontos já Não Não é fantasia não Todo mundo tá aqui, tá? Tá lindo É o que? Mais B.O.? Não, não É não? É o que? Tá Todo mundo aqui com suas roupas compradas Agora vamos puxar aqui pra ver quem vai ser primeiro no banho A primeira menina É a primeira menina do quarto Das meninas e da maquiagem Que vocês estão sem maquiagem Aí eu vou contratar uma maquiadora pra vocês E pra fazer o cabelo de vocês E dos meninos Só o banho, tá? Me arrastaram pra uma loja de perfume E eu quero perguntar um prazer E como eu disse que Onde eu fosse o líder compraria o que eu comprasse Escolhe o líder do perfume Já sei Ali, ó Uau Do maior Eita, é devagarzinho, viu? Isso Devagarzinho, viu? Meu Deus, ídolo Ídolo, é preciso mais pra dormir Não, pra dormir não Pra sair Mostra se tem esse favorzinho Daí, ó Isso Meu Deus, essa liderança me custou caro, viu? Me pegou numa viagem cara De um jeito caro Numa saia justa Os que ficaram comigo Que estão aqui jantando, ó A gente não sabe se é chique, né? Eu pedi um coração de galinha Pastor, uma parmegiana É, isso aqui é o nome do homem É o nome do negócio aí Isso ali também é o nome Coração pequeno, né? Esse negócio aqui Diz aqui Eita, aqui Pim pastel É Pim pastel Uma carninha Pastel estranho, né, gente? Mas estamos aqui comendo Se alimentando Já tem festa Um rolezinho pra nós Coisa boa é ser rica É bom, né não, Jana? De verdade Tu fica pensativo De ver em quando É pensando nisso, né? Porque quando eu entrei ali Naquela roda Eu vi aquela garrafa Do poder, né, não? Foi daquele modelo conjunto Que mandou eu pegar É por isso que eu achei Tudo muito lindo Todo mundo com seus bons pratos Ó, presta atenção É um Fartura chique Que é um lugar chique Por mim eu nem fazia Nem aqui, mas Não, meu amor Mas não tem ninguém aqui, não É tradição da família Se tu quiser fazer, meu amor Fica que tu tem que fazer Pois é, não tem ninguém aqui, não É levinho Ali é a nossa equipe Ali atrás Tem assim, Té? Té, se você fizer alto Mas grito é grito Se você fizer alto Se você fizer alto Eu vou deixar você Sem possibilidade De ser mais líder Põe o truque aí, viu? Põe o truque aí Coisa chique, ó Minha fraldinha, né? Bota aqui Vou pegarzinho Vou comer, meu amor Tenha paciência Tô derrubando tudo Té aqui Vou derrubar mesmo Menina, que fraldinha linda Tá, não tá? Poxa, eu não vou mexer aí não, menina Se você quiser mexer, eu mexo Viu? Não, no princípio Porque é bem quente, tá? Pois é, triste Mas foi nosso Tu não pegou aqui o meu coração? Ainda mais coisa Dele Então Peguei Ó, Jânio Hoje deu R$2.370 Dessa vez eu pago Na próxima é tua Na próxima vai ter que eu não venho Esse Jânio é dois meses de feira na casa Dois meses É que só eu Eu não entendo é nada aqui Dá certo Deixa eu dizer uma coisa a vocês Té Tá tirando o meu juiz esses dias Mas eu tô respeitando a liderança Porque ele passou por médium Mas eu vou dizer uma coisa a vocês Quando eu sair Eu não gosto de influenciar Nem me envolver na liderança dos outros Não Mas na próxima liderança que vem É que eu tenho fé em Deus Que não vai ser dele Eu vou ajudar qualquer líder que tiver A fazer o dobro de coisa Que ele fez com todo mundo Não tô nem aí Já sei o que o povo vai fazer comigo Porque eu faço a coisa mais pior com ele E você não pode ficar se envolvendo E você fica na sua Você não pode ficar se envolvendo Que hora é essa? Que hora é essa? Que hora é essa? 8 e 8 Heito é essa hora Tô chocado com as produções Eita, cara Tô mudando meu rosto agora Tá mudando o que? Meu rosto absurdo, né? Tô carrafeia 10 de manhã Aí vai ficar o que agora? Uma nova mulher, meu amor Uma nova mulher Eu adoro Um dormiu ali O outro vai ser agora Cadê o pique em festa? Nem aí Deixa, deixa, deixa ele Se ele continuar assim ele fica Vocês sabem, né? Não acorda não, viu? A gente tá tonta? Vai, vai, vai Deixa a porta Deixa a porta Deixa a porta Ó, Rai, ela tá com a chave lá de trás? Fala baixo Cadê a Camila, hein? Eita Não, minhas coisas, né? Ah, tá Estão prontos? Menina, pouca make, né? Eu tô chocado Eu tô com pouco brote Menina Eu taquei muito brote Porque é a roupa Qual a nova você dá pro look dela? Nove Dez, dez Tô brincando Não, sai afora Não, não gostei Qual a nova tu dá pro meu? Dez Tava pedindo Não vou te falar Não, Camila Deixa a queda Cadê esse motivo que eu tava brigando Agora ia com ele Tava pedindo a opinião As meninas Da roupa dele Se ele botava calça Se ele botava o choro Cadê a namorada dele? Que ele pediu a opinião Pediu a opinião pra namorada dele? Não Era porque cadê esse motivo Que eu tava aqui com ele Não tem maldade nenhuma também Tá difícil te ajudar Tá complicado te ajudar Tá difícil Tá ficando difícil Também pra pirraçar Aí duas vezes pra pirraçar Mas quem errou primeiro? Hein, Miguel? Não, é porque eu Quem errou primeiro? Ela tinha respondido também Eu fui responder Mas quem errou primeiro? Foi eu Então pronto Agora vocês conversam agora Pra os dois não errar Já conversamos, já Então, ela já conversou Ai, como vocês são lindos Tava aí na treta Porque Miguel tava pedindo opinião As meninas do look dele Só falei da casa E a namorada dele é o quê? Pra ele não pedir a opinião A namorada dele Ele não pediu a tu, não? De jeito nenhum Vai fora Resolve isso aí Vou resolver, né Chegamos Vou mostrar pra vocês agora Como tá aqui Olha que coisa linda Tem carregadinho meu ali já Que naturalmente vai acontecer Olha que coisa linda Teve um atrasozinho Eu já tava chata Aí me coloquei no meu lugar Tentada 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 Porque a festa Eu fiz pra ele Aí eu tava confundindo Eu queria me acabar Como se eu tivesse Tentei uma festa pra mim Mas o momento dele Aí tá aqui, ó Eu, ele A avó E ele tem que aproveitar, né É o quê? Ele tem que aproveitar Porque o ano vai ser de ré O ano vai ser puxado O ano vai ser puxado E a banda começa já Eles que escolheram as bandas Eu queria quando eu fosse menor Chegou a nossa primeira atração Se liga, vem, vai te chamar pra sair Vou cá pra não te fazer Deixa o país seguir Mas que falta de sorte Ela tá com o coração Quebrado, vovado, avói Quando eu fico no meu lugar Ela tá naquele voz Só janela no fundo do olho Eu já sei que nem uma Mas tô muito bom Te apresentar só Nem mais o cara de malvado Tá Essa é tudo O que faz cunhada Tudo bem Fico o gosto de hoje Amanhã Foi a prova Que me leva pra tua casa Me promete pra ser Preciso de amor não Já me conformei Que eu não consigo Racional Mas tudo bem Tudo, tudo bem Tranquilão Se o animado é como é que é Vem, 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 vem Vem, vem, vem Essa pistade Considerando Nem com você Vem, vem, vem Qual é o toque geral Essa bebê cara É foda, ela brilhada Fala, não quer mais amor Foi essa pistade Considerando Nem com você Eita, eita Porra, porra, porra Eu vou te deixar Abre ele do final Oi, kirikirirão Kirirão Kirirão Oi, rapaz, sai por aí Ela não vai te ligar Nem vai te chamar pra sair Então quebra a noite vai Deixa o baile seguir Faz-se falta de sorte Trato o coração quebrado Fumando na foto Várias vulna não loga Mas nada que me poste Só de alana no fundo do olho Eu sou minha filha Eu não te apresento essa mena com cara de balde Se você nos... Desce tudo o que eu coloco Eu vouowspunhar Eu vouowspunhar Eu prometi que me levanto pra todas. Oh, 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 oh Oh, 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 oh? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Botei, 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 botei Me traz mais cem notas e amém Cheguei, olhei cedo e cheguei Botei, botei, botei Como é bom, é Deus, fio feliz, meu Deus, obrigada Você vai chorar nessa? 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 Não é pra menos Um sorriso encantado Oh, 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 oh Marona brava, gente já não Oh, 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 oh Marona brava Se tu ficar comigo à lado Oi, Gatha, hoje Já faz o tempo que eu tô nessa Olha a pastora, Miguel sabe todas Miguel sabe todas, menina É o que, Daniel? Eu quero o produtor dele Vai saber se dá certo, vai com ela Pergunta, oi, você namora? Ei, não, Daniel Vai, minha seguidora são babadeira, viu? Do mesmo jeito de nós, ó Então não, ela não quer o cantor não, amor Ela quer o produtor Ela trabalha com produção Produzindo Ela não quer algo externo, ela quer algo externo Beijou? Beijou Eles fizeram mais Fizeram mais foram pro banheiro Fica aí, vocês, que eu vou resolver Bora, ajuda Bora, amiga Tá acontecendo aqui, hein? Tá me vigiando o que? O que tá acontecendo aqui? Arribou as culpas O que tá acontecendo aqui? O menino correu Correu Ih, tava fazendo nada Ih, tava fazendo nada Juro, tá conversando Tá conversando com o menino O menino que ela beijou Ela, mas a mulher já atrapalhando Ó, escuta Eu beijando o menino Aí chega Ela não é peixinha Fica atrapalhando Olha o que ela não é peixinha Tá bom, tá bom Um segundo e meio Tá bom, tá bom Deixa eu falar Quando eu acho que tu tá curtindo o show Do cantor, tu tá curtindo o produtor Fique bem nessa, hein? Eu gosto do cantor Mas o cantor não me atrai Ou a produção me atraiu desde o começo Amiga Eu tô passada, amiga Daninha, filha Cantor não é pra atrair Cantor é pra entreter Fazer o entretenimento E produção é pra atrair Então Eu não trouxe ninguém Achando que elas iam baixar o facho Baixar o fogo Mas elas vão no olhar lento Tavam com fumaça E muita iluminação Elas enxergaram a produção Ele pediu, mano Não, mas eu tô apaixonando por ele Ele é tão fofo Eu fiquei assim Só que eu falo Tu vai pra onde? Porra daqui aí, ó Ele tá me chamando Pra um date, não Eu e ela ficou sem se falar A metade da festa Porque eu disse Se você olhar pra ele Aí você é babado Aí ela Mas eu gostei Mas se você olha pra ele Então, ele é primeiro Porque olha primeiro É quem tá Tem outra produção agora Vamos ver lá É um segredo Segunda tem aula Tô bêba Vou entregar meu celular Amo vocês Adetão no suave Vem com essa bonita Na festa Vendeu Pegou a produção Dormiu no banheiro Dormiu no banheiro Que tá logo aqui na frente A rainha chegou e pegou Tu foi bem de frente A rainha esta A rainha da rainha A rainha Te amo Vamos te arranca Vejo ali Aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente O seu amor não for isso Dá muito tesão Sim, é bom Mas eu tô com a dança Mas eu tô com a dança E eu tô com a dança E pelo amor Chega mais tarde E o sol Chega mais tarde Vim até sentar O grande mundo aí Hoje eu vou te dar Eu tô com a dança Eu tô com a dança É toda delícia A adolescência O dia Ela só desce Sempre aquele Da ver Ai, ai Guadilo Rajari Vai! Fica no chão! Fica no chão! Vamos lá na praia com o Solzão caia da barra Já é! Muito bom esse buchinho, valeu? Valeu E o brago do prazer não vai rolar Tô tanto que fala Eu sou o dinheiro da vida Eu na minha cara viajei Eu não tenho a jota Eu não tenho a jota Eu não vou beber Eu não tenho a jota 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 Você pode fazer o que quiser Ou seja conforme o amor que eu te desejo Os sonhos de sonho Não há pra não lembrar você O planeta me traz o tempo a esquecer Entrou só o curso do cachorro O planeta me traz o tempo a esquecer Vai no chão, vai no chão, vai Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia quebrar A gerinha chegou pra você Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que eu ia quebrar Eu não disse que você ia quebrar Vai! 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 Atenção 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 Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Três palmas A seguir, você iria pegar Cabelo rastadinho Estilo ronadinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado E caracolado E raça aparelho Cabelo enrolado Voltei pro meu celular Aqui em Fortaleza, quando acaba a festa Na hora, acaba na hora Eles apagam a luz e tudo Já uma pessoa aí, Cajazeiras, Paraíba Dá uma hora, duas horas Estendendo, né? Eu tenho uma boa ideia pra gente ir O que? Adivinha? Liga Nós ir pro restaurante É três da manhã, Renata Presta atenção O que? Não tem nada aberto E aqui já encerrou O homem fechou a casa e acabou Que azar Vou com uma casa pra nós ir, então Eu sou casada, não posso ir pra qualquer casa não É só merda Não tem nada, mulher A hora de assistir um filmezinho com seu pai Com a pastora A hora de assistir um filme Não tem mais nada A casa botou nós pra fora Apagou as luzes Saudades, João Pessoa, Cajazeiras Que não faz como apaga luz Gente, João Pessoa A banda acabou Bora, mulher O contrato da festa Era até três da manhã Aqui não tem um chorinho Pelo amor de Deus Lá em Cajazeiras João Pessoa Tem um chorinho de hora Na Paraíba Quando acabar a festa Três horas Eles dão até cinco da manhã Gente, pelo amor de Deus Eu penso que você tem isso Em um lugar E para nós beber Por favor Nossa, faça Eu sou casada Não faço isso não Cinco horas Levanta e faça Faça embora Você é sua boca Indo pra casa Mas tô indo sem querer Festa acabou Ligou, foi tudo Eu fiquei até onde dava Não dá mais pra ficar Vamos embora Já tentei enrolar Conversar Vem enrolar Conversei Bebi a cerveja que tinha Conferi o freezer Zerei tudo Fazer o que, né? Queria uma festa até Uma da tarde Duas da tarde No sol quente Queria, mas Vem fazer o que, né?